Música 49 minutinhos Música Já sabe que pode ligar para 943 051313 E também pode ligar para 990 051313 Música Não esquece aqui também, manda um mensagem para nós para 947 03 42 68 Música Este programa assim na minha rádio Aquele bom programa, aquele bom programa de rádio Estão aqui todos os sábados a partir das 16 e ponto Para você que está ligou agora, seu maçador Meu canda, minha canda, boa tarde Bom final de semana Aproveito os sábados, sim, esse filme, um bom filme diante da sua manda, do seu mais querido do seu mais que tudo E aproveito também e vou acompanhar os seus filmes que estamos cá passando Música Você que tem a paixão por este rádio saiba que pode ouvir também este rádio online Não fique preocupado Não vou sair de Luanda Vou a uma outra província Ou fora do país e não vou ter como ouvir a rádio Ou devia ser senhor A nossa rádio online Apenas acesso ao sapo Simplesmente rádio Simplesmente rádio Visite a nossa página Acompanhe-nos Os pulos damos no Facebook Espera que alguém me vença Para dançar E quando você estiver a rádio Que nós agora é 98.4 na Viena Assim que temos meu carro Acompanhe-nos 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 E temos iniciais do Jaime Clementes aqui acho, é o que manda para nós este programa de rádio está muito bom, deixa ouvir a partir do Kina X, olha está do táxi, viu que anda? Boa tarde para todos vocês aí, bom final de semana, bom sábado e obrigado pela audiência e a todos os taxistas desta magnífica cidade, boa tarde! Música 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 A senhora com meu coração Acomada de essa situação Eu sou o teu banco Eu sou o teu banco Eu sou o teu banco Eu sou o meu comandante Eu sou o teu dedo Eu sou o tema narrado Sim, tema narrado Eu sou o tema narrado Sim, tema narrado Vão visitar-me Que vão ver o que eu faço aqui Que vai estar pronto Para isso Rádio Caiba 98.4 Música 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 da, 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 da Eu sempre me lembro do período, quando eu vim aqui na África Quando eu costumo falar, pensei que cada vezIGO Desprezvo, desprezvo e desprezvo E até o tempo, me lembro que eu me lembro de papar Eu entendi de violência Escolha a esperança Eu lembro de fazer toda a vida Eu lembro de que todos os caras É um pouco queXu é normalmente Foi extensivo O que é isso? 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 E tal